Você já se sentiu sobrecarregado com o grande número de tarefas que precisam ser realizadas em um projeto? Como se estivesse sempre atrasado? Pois é aí que entra o Scrum! Conheça Jeff Sutherland, o inventor e co-criador desta abordagem inovadora para gerenciamento de projetos, que se tornou o método ágil mais usado no mundo corporativo. O histórico de Jeff é tão diverso quanto impressionante. Ele começou sua carreira como piloto de caça na Força Aérea dos Estados Unidos, antes de obter seu doutorado e ingressar no corpo docente da Escola de Medicina da Universidade do Colorado. Em 1983, Jeff ingressou em uma empresa bancária que operava 150 bancos em toda a América do Norte. Como vice-presidente de Sistemas Avançados e gerente-geral, ele rapidamente percebeu que o processo tradicional chamado Waterfall não estava funcionando bem e começou a experimentar diversas formas de organizar o trabalho. E foi assim que desenvolveu com seu colega Kent Schwaber o Scrum. As contribuições de Jeff para a comunidade ágil têm sido imensas. Ao longo de sua carreira, ele atuou como vice-presidente de engenharia e CTO ou CEO em 11 empresas de software. Em 2006, fundou a Scrum Incorporation, que agora é reconhecida como a principal fonte de treinamento Scrum no mundo. Também é co-autor do best-seller Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, com seu filho, J.J. Sutherland. Já imaginou aprender sobre Scrum com o próprio criador do método? Jeff, assim como seu filho, J.J. Sutherland, podem ser seus professores na Pós-PUC Paraná Digital. Saiba mais e matricule-se!